Muito bem, povo de Deus! Já estamos no ar! Com o meu, com o seu, com o nosso programa Manhã com Cristo. Bom dia! Oi, bom dia! Eita, sua manhã mais cheia de alegria, sua manhã cheia de alegria, cheia da presença de Deus, com o programa Manhã com Cristo! Suas manhãs é mais feliz aqui, alegria com muito louvor, Manhã com Cristo! Muito bem, querido! Jesus é bom demais! Bom dia pra você, meu amigo e irmão! Bom dia pra você, minha amiga e irmã! Ouvintes da Pentecostal do Nordeste, estou conjuntinho com você aqui, em mais um programa Manhã com Cristo, aqui direto dos estúdios da rádio Pentecostal do Nordeste, aqui em Carpina, seu amigo, seu irmão, Glória a Deus Luz! É Dilson Silva! Isso mesmo! Com você aqui, ele fazendo companhia... Por duas horinhas, né?